Olá, bom dia a todos. Hoje quem fala aqui é a Filipe Caldeira e estamos na 16ª edição do podcast do Clube das Criativas. Eu estive aqui na última edição com a Teresinha Dias da Full Six, Head of Happiness, e hoje temos na realidade um podcast diferente, somos três, eu tenho aqui a Teresinha comigo e tenho uma convidada muito especial que é a Rita Torres Batista. A Rita quase que dispensa apresentações, tem uma carreira de marketing muito longa, começou na Unilever, depois passou pelo BES, Novo Banco, e hoje está na NOS, onde é diretora de marca e comunicação da NOS, também é uma marca que todos conhecemos e que está no nosso dia-a-dia e na vida de todos nós. A Rita também tem aqui algo especial nesta corrente de podcast que tem vindo aqui a gerar, que é a primeira cliente. Portanto, estamos aqui no Clube da Criatividade, Clube das Agências, têm sido sempre mulheres, mas mulheres de agências, e pela primeira vez temos aqui assim uma cliente, como se costuma dizer neste mundo da publicidade, ah, temos agências, temos os clientes. E na realidade eu, quando me desafiaram a escolher, não é? Portanto, uma pessoa, quando estive aqui no último podcast, depois tenho que escolher, eu perguntei, mas tem que ser uma pessoa da agência, eu posso escolher uma cliente? Ficaram assim a olhar para mim com ar de espanto e eu disse, claro, porque claro que pode ser uma cliente, e eu automaticamente lembrei-me da Rita. Depois, fui para o carro, saí daqui e comecei a pensar, mas eu nunca trabalhei com a Rita. Na realidade, está aqui assim, no fundo devia haver aqui assim uma ligação, uma lógica, nós somos agências, trabalhamos com clientes. Eu, na minha longa vida de agências, trabalhei muito telecomunicações, aliás foram sempre os meus principais clientes, mas foi sempre a concorrência, Rita. Eu nunca, no meu tempo de full six, trabalhei muito ainda com a TMN, com o Mel, com o Most, depois com a Vodafone e nunca trabalhei com a Rita. Portanto, eu gosto muito dos meus clientes, da concorrência, mas lembrei-me da Rita e depois fiquei a pensar porquê, porque é que isso tinha acontecido. E acho que isso aconteceu por duas razões. A primeira, obviamente, conheci a Rita no mundo, neste nosso mundo da publicidade e sempre que ouvia a Rita a falar, era uma pessoa que me inspirava e que era uma pessoa que eu gostava de ouvir, é uma pessoa que é fácil de ouvir, que cativa e cativa não só pelo conteúdo, mas também pela forma, portanto, sempre a ser rir, sempre com boa disposição. Isso leva-me ao conteúdo e o conteúdo, para quem está muito do lado das agências, quando ouve os clientes conseguirem juntar muito a estratégia e a criatividade, que eu acho que a Rita tem este dom de conseguir juntar estes dois grandes pilares do que deve ser uma marca, na minha opinião, faz com que nós paremos e que, no fundo, ouvimos com atenção e com respeito. E, portanto, acho que a carreira da Rita se tem feito muito a construir marcas alicerçadas nestes dois eixos. Acho que o BES como grande exemplo, a NOS como outro grande exemplo, no meio ao Novo Banco também ao renascer de uma marca. E, por isso, é que acho que, quer dizer, é uma das razões por estar aqui hoje, nós temos aqui mais, mas não podemos desvendar tudo já. E, portanto, a primeira é realmente perceber, aliás, não te apresentei tudo só assim por algo para te deixar um bocadinho essa palavra de que é que, como é que tu vês o marketing, como é que tu vês as marcas acima de tudo e como é que tu vês estes dois eixos de juntar sempre a estratégia de criatividade que, às vezes, não é fácil. Há pessoas que é muito mais para um lado ou muito mais para o outro e acho que tu consegues fazer muito bem esta junção. Olha, antes de mais, obrigada. Obrigada, Filipe, por te teres lembrado de mim e explicaste-te tão bem. Eu confesso que também tinha, que me interroguei, não é? Porque realmente nunca trabalhámos juntas, é verdade, mas interroguei-me, tive essa mesma jornada que tu que é... não fiquei, percebi porquê, não é? Mas que engraçado, curioso, nunca termos trabalhado juntas. E obrigadazinha por estarmos aqui a três. E é sempre uma maravilha estar com alguém que é responsável da felicidade. E, portanto, temos outra conversa agendada para eu saber mais sobre isso. Olha, Filipe, o teu resumo foi ótimo. De facto, revela que nos conhecemos bem. Este nosso mercado tem essa vantagem de nós quando já cá estamos há mais tempo. De facto, quando temos curiosidade, vamos nos conhecendo uns aos outros e conseguindo perceber a marca que vamos deixando. Eu só te esqueceste de uma coisa que é curiosa e por isso eu queria partilhar, que é, na verdade, nós conhecemos-nos ainda num outro sítio. Nós conhecemos-nos, não trabalhámos juntas, mas conhecemos-nos na Procter. Porque eu, antes de integrar, antes de entrar para a Unilever, onde tive depois um grande desafio na Jerónimo Martins, de que vou falar muito brevemente, fiz parte do CGE, que era uma coisa extraordinária que a Procter fazia, não sei se ainda faz. Mas também não sei se ainda se mantém, mas era incrível. A que mais de mil pessoas candidatavam por ano e onde havia dez feliz-ardos que conseguiam fazer um estágio que depois para alguns seguia como uma jornada profissional e para outros não, mas que fez com que nós nos conhecêssemos em 1996. Seria talvez o teu primeiro ano ou segundo na Procter. Não, 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 o segundo. O segundo. Pronto, e portanto, e para mim foi muito marcante, porque foi uma experiência muito gira. Eu, na altura, eu estudei gestão e isso vai um bocadinho de encontro depois à pergunta que tu me fizeste, e de que eu não me vou esquecer. Estudei gestão na Católica, estava no penúltimo ano, tinha que decidir o que queria fazer e tinha um fascínio muito grande por tudo o que era mais do domínio do marketing e do domínio das humanidades, mais do que do lado quantitativo, pura e duro, não tinha fascínio nenhum pelos mercados, pela bolsa, mas estava ali meio perdida entre se realmente queria seguir o lado do marketing ou um lado de consultoria estratégica e quando decidi ir para a Jerónimo Martins, a decisão final esteve, e agora vai ser uma surpresa para vós, acho eu, entre ir para a McKinsey ou ir para a Unilívar Jerónimo Martins. Portanto, duas coisas diametralmente opostas. Felizmente, na McKinsey, naquelas duríssimas entrevistas de recrutamento, houve alguém com quem me cruzei, que depois vim encontrar mais tarde, aliás na NOS, até há bem pouco tempo atrás, que percebeu que eu não ia ser feliz na McKinsey. Não tinha feitiço para ser business analyst durante dois ou três anos. Embora tivesse uma estrutura de raciocínio, de uma abordagem de hipótese ao problema e à formulação de uma tese sobre como é que nós abordamos um problema e quais é que são os elementos-chave para o conseguir resolver, que depois, curiosamente, parece que está em contravapor daquilo que pode ser um trabalho no marketing ou um trabalho no marketing, em áreas mais criativas do marketing, ou do desenvolvimento-negócio, mas não, porque tem exatamente em comum essa ideia de partir da estratégia, de partir do tentar definir muito bem o problema e as suas variantes e variáveis, para depois conseguir endressá-lo de uma forma que pode ter sucesso e perceber quais são as várias alavancas de sucesso. como eu gosto muito, gosto muito de histórias, gosto muito de persuasão, gosto muito de conversas boas, percebi que o lugar da marca, a marca como esse lugar de craft, de significado, de craft, de promessa, que depois tem que ser entregue, não é? Que é verdadeiro, não é só conversa, mas que era um lugar de um intangível, onde um intangível no mundo, que cada vez é mais igual, cada vez é mais comoditizado, cada vez a inovação pela inovação dura menos tempo, é crítica, mas dura menos tempo, o desenvolvimento da marca e do seu universo de ferramentas, onde a comunicação, lá está também com todas as suas subferramentas, era um lugar onde era possível criar valor de negócio. E essa é a minha crença de base, e essa é a razão pela qual nunca consigo separar, e realmente a tua análise é ótima, e nunca conversámos sobre isso, nunca consigo separar esse lado do porquê, do porquê que queremos fazer isto, qual é o problema maior que isto, por hipótese, vai resolver, do depois, do como é que vamos fazer isto, e toda essa enorme jornada criativa que nasce de definir muito bem uma oportunidade estratégica. E isso é o que me animou, e o que me anima ainda, nesse percurso que começou na Uniliva Jerónimo Martins, onde eu entrei como trainee, e tive uma sorte enorme, que aliás é um ponto comum também contigo, Filipe, que foi no ano de 97, quando eu comecei, é mesmo 97, há algumas das que nos estão a ouvir e alguns nasceram em 97, antes do ano de 2000, não é? É incrível, em 97, uns dias depois de morrer a Princesa Diana, lembro-me perfeitamente, comecei a trabalhar, portanto dá para fazer as contas e perceber há quanto tempo ando nisto, eu comecei, entrei num estágio na Uniliva Jerónimo Martins, e ao fim de uns meses do estágio, portanto, percorríamos as áreas todas do grupo, era uma coisa extraordinária, porque realmente era de uma generosidade tremenda, sim, às quatro da manhã tínhamos que estar num ponto logístico para ir com o camionista fazer uma rota e saber o que era uma rota de logística, mas no dia a seguir estávamos às nove da manhã na holding, na torre, já não lembro se era a torre 1 ou a torre 3, das Amoreiras a falar com o Sr. Soares dos Santos, portanto, era uma coisa realmente que permitia uma perspectiva sobre o mundo do trabalho única para quem está a começar, e ao fim de uns meses, quando acabou o estágio, eu dava aulas na Católica, que dou até hoje, não só, mas dou aulas na Católica até hoje, e na altura era de uma coisa chamada sistemas de informação, que é assim uma coisa que também ninguém está à espera, sistemas de informação, e tinha-me manifestado nos meus interesses a vontade de trabalhar em marketing, em comunicação, não queria outra coisa, não queria operações, não queria nada disso, e dizem-me na altura, olha, quero trabalhar em marketing e em comunicação, parece que há uma coisa que se chama internet, quero ficar com isso, e eu fiquei com isso, e um ano mais tarde nasci ao Pingos Online, que foi a primeira plataforma de e-commerce a funcionar em Portugal, com aquela dificuldade que nem tudo ajudava, crachava umas quantas vezes, mas a primeira que alguma vez existiu, e portanto, o meu início profissional foi no maravilhoso Mundo Digital, quando o Mundo Digital dava os seus primeiríssimos passos. Daí, para realmente, para um grande desafio na área financeira, eu procurava uma estrutura diferente, tinha muita facilidade em navegar na improvisação, na cultura do retalho, mas achava que precisava de umas bases mais sólidas, mais analíticas, que me ajudassem a pôr o problema em perspectiva com mais disciplina, com mais ferramentas. Neste meu percurso, há sempre uma nuance, que é trabalho sempre em marcas nacionais, não têm um head office com metodologia, não têm frameworks, não têm sem nada disso, e portanto, temos que os construir todos, não há, e normalmente, o sítio onde eu chegava, vinha para fazer o framework, não herdavam o framework já feito, porque vinha trazer um novo olhar, nesta altura, no banco, a uma indústria que se reinventava profundamente, que era a indústria financeira, e que precisava de trazer a ideia do propósito da marca e da comunicação, e a ideia de pensar clientes genuinamente para o seu processo de trabalho e para o seu processo de criação de valor. Foi incrível, foi uma jornada incrível, com um grande insucesso no final, não é? Que é a derrocada de um grande banco, e a necessidade de pôr outra marca de pé, capaz de gerar confiança, e capaz de estancar aquilo que era dramático, que era a saída de recursos do banco em milhões. Sim, mas separando um bocadinho as águas, não é? Porque esse problema, o que aconteceu, no fundo, não está ligado à marca, não é? Não, claro, claro. Tem outras origens, mas quando olhamos, por acaso não tinha realmente pensado o que estavas a dizer, que trabalhaste sempre marcas nacionais, mas eu penso, quando olho até para essas marcas nacionais, é um desafio maior, ou seja, não há campanhas de publicidade, aquelas coisas grandes que vêm importadas lá de fora, e que são, no fundo, localizadas, não passaste por isso, ainda bem, mas eu acho que tiveste a capacidade de criar grandes campanhas, e eu acho que quando me lembro de coisas grandes que foram feitas nos últimos anos, tu estás muito associada, não é? O BES, claramente, é uma marca no mundo bancário que se distinguiu, e uma pessoa lembra-se do Cristiano Ronaldo, não há como dissociar... Não há como. Não há como. Nós, hoje em dia, temos os filmes de Natal, não é? Que agora estamos neste, estamos no período, no próprio período, em que a nós, de repente, estabelece esta tradição das grandes campanhas de Natal, mas especificamente desta parte, destas campanhas de Natal, e eu acho que tens esse mérito de não ter medo de fazer coisas em grande. Não. Que é uma característica que aqui em Portugal a maior parte das pessoas têm. Não tens medo de arriscar, não é? Como tu dizias, eu trabalhei na Procter e sei que fazer uma coisa, gastar umas centenas de milhares de euros em produção num filme que vai para toda a Europa, para todo o mundo, é muito mais fácil do que para um filme que, na realidade, é de uma marca portuguesa que só vai atingir 20 milhões de potenciais consumidores, não é? Ou 20 milhões. 20 milhões, estou a pensar nos 10, e nos 10 que, se calhar, estão fora, mas algo assim ou menos. Mas não é verdade, 10. Na verdade, 10. Na verdade, 10. No caso da nós, no BES, mas... Sim. E não tens medo de fazer, de arriscar. Não. Não. Alguém com medo de arriscar e com um perfil conservador não tem fit para trabalhar, para estar à frente do destino criativo, do destino de estratégia de marca, de uma marca nacional. Porque, repara, é mesmo preciso ter um drive enorme, porque não vem nada de fora, com o lado bom de que não temos que levar com nada que não queremos, eu percebo essa frustração, mas com o lado mau de que, com o lado mais difícil que é, não há pensamento nenhum, ou seja, não começas sempre a construir do zero. Vou-vos dar um exemplo no caso da indústria de telecomunicações. Quando vem um paradigma tecnológico novo, ah, vem aí o 5G, o 5G vai revolucionar a forma como nos ligamos. Bom, mas vai revolucionar quanto? Vai revolucionar a prazo, não sabemos, mas... Ok, mas então, e agora, vamos lá perceber de 5G. Se eu for uma marca internacional, em Portugal, eu posso só navegar nas hipóteses de como explicar alguma coisa que alguém já me explicou, não é? Portanto, que existe toda uma base de raciocínio, uma base de research, uma base... Para nós não existe nunca nada disso, portanto, é tudo feito por nós. O que, de outra maneira, não servia para mim, porque esse perfil de... essa ADN de inovação, esse ADN de curiosidade, essa ausência de medo de começar a cada vez da página em branco, o encontrar do framework certo, o encontrar da disciplina e do... No fundo, nós pensamos e decidimos tudo. Quanto é que é novidade? Quanto é que é consistência? Quanto é que é património? Quanto é que é surpresa? No fundo, o cockpit, o sintonizador de tudo, somos só nós. E eu tenho sido skipper, não é? Portanto, obviamente, com grandes equipas, com equipas com o mesmo tipo de ADN, com o mesmo tipo de valores, com o mesmo tipo de vontade. Muito pouco à procura da zona de conforto, do já visto, sempre à procura do impacto, da eficácia. Porque quando tu dizes, bom, mas fazer em grande, fazer em eficaz, ter a certeza que marca, que constrói, que edifica um património que vai ficar, isso, no fundo, é uma imagem de marca de nós nestas equipas que trabalhamos assim. E não trabalhamos pior. Acabaste de ganhar um prémio. Um prémio de eficácia. Já ganhaste muitos, não foi? É verdade. Primeiro, foi algo que também, nós na Fossix também, também achava que era particularmente importante, mas eu acho que é importante aliar também à criatividade. e realmente acho que as campanhas que tens feito deixam marcas, deixam memórias, no fundo. Não são indiferentes. Agora, aquelas perguntas banais, qual é a que te marca mais a ti? Olha, foi muito marcante, foi muito marcante o Cristiano Ronaldo, evidentemente, porque foi um grande desafio trabalhar com, dar significado verdadeiramente a uma, a utilização de um asset como ele, porque não era ele por ele, era ele ao serviço da mensagem que nós queríamos passar. Coisas tão engraçadas como ele deitado no colchão, onde ele diz, se eu não treinasse, se eu não corresse, se eu não saísse do colchão, se eu não saísse do colchão, se eu não treinasse, se eu não corresse, se eu não jogasse, eu também não rendia. E, no fundo, falar de uma magnífico depósito de um banco, não é? É um exemplo, nem sei se é o mais, ou quando se falava na especulação de onde é que ele ia estar, porque em 2009, quando ele estava ali na mudança do Manchester, falava-se, especulava-se para o Real Madrid, e que nós temos uma campanha para fazer, naquela exata altura onde não sabemos onde ele está e não temos autorização para dizer, não sabemos, e também não temos autorização para especular. Fazemos uma campanha a dizer, eu não sei onde é que eu vou estar, posso estar no quente, posso estar no frio, posso estar aqui e acolá, mas o meu dinheiro, eu sei onde ele vai estar e ele vai estar no BES. Como, por exemplo, ter feito uma coisa que eu, até hoje, e agora no Natal, voltou-me a falar ao coração, o último exemplo do banco, uns porquinhos milheiros da Agatha Ruiz lá Prada. eu continuo a ver os meus sobrinhos, os filhos dos meus amigos, a poupar no mielheiro, e a saber o que é poupar nos mielheiros da Agatha, e foi uma coisa que se fez durante anos a fio, e que manteve uma tradição de uma ideia também simbólica, outra vez, de poupança. Na Nóz gosto muito, obviamente, do Natal, que é sempre por um lugar muito especial, e onde temos uma marca, onde, felizmente, na Nóz, a decisão, quem decide ao mais alto nível, acredita na necessidade de construir uma marca para além do seu lado da performance. O lado da performance existe, tratamos-lhe muito bem, em que medida é que estamos a construir negócio a partir da comunicação, mas temos muito espaço e muita autonomia para construir a montante disso. E o Natal é sempre um exemplo, o número do Pai Natal, quando de repente era o número da Nóz, o carrossel da vida do ano passado, a ideia de falarmos de que, de irmos ao propósito da marca e dizer às pessoas, lembrar as pessoas que existimos para dar atenção uns aos outros, as boas ligações são super importantes e, portanto, bora lá dar atenção, ou simplesmente reconhecer que muitas vezes já temos aquilo que mais precisamos e que está presente. Mas também gosto muito, obviamente, desta campanha de, gosto muito por uma razão de significado desta campanha ganhou o grande prémio da eficácia ou temos que falar sobre nós. A Nóz é a mais nova das marcas de telecomunicações à data de hoje, daqui a uns meses deixará de ser, mas à data de hoje é a mais nova de todas. As duas outras marcas, enfim, com a qual divide, luta pela liderança do mercado têm bastante mais longevidade e tem ainda, é uma marca que nasceu em 2014, portanto, vai fazer 10 anos este ano, já não é uma jovem, uma bebê, mas ainda é jovem. Pensei que já tinha mais anos, não, faz 10 anos e, portanto, tem necessidade de construir o seu significado e tem necessidade de construir um significado que vai para lá do significado das marcas que lhe deram origem, etc, etc, e tem necessidade de construir esta ideia de performance e de performance de excelência. Foram anos em que se fizeram investimentos infraestruturais extraordinários e era preciso trazer a perceção, realinhar a perceção com essa ideia de performance e esta campanha em que o briefing é, o briefing não era um briefing patético, era um bom briefing, era um briefing que dizia quando a DEC diz que a nossa rede é a melhor, a DEC não faz favores a ninguém, portanto, é um policial mal, portanto, se a DEC diz isto, isto tem que ser central à comunicação, não é? No fim aparece um selo a dizer que a DEC diz, portanto, nós queremos provocar uma reavaliação da imagem da marca e vamos usar esta ideia, vamos usar esta chancela para fazer isso. Daí a chegar-se a um lugar onde um casal ou dois casais aparentemente se desentendem numa conversa em que temos que falar sobre nós e que se consegue debitar um briefing de uma maneira que chega, que atinge o pico da recordação da recordação do setor, dos últimos, já não sei de cor, se são cinco ou seis anos. Isso é um grande, é uma grande, é muito satisfatório porque é a utilidade da comunicação, a utilidade do pensamento estratégico ao serviço de levar as pessoas, de persuadir as pessoas a reavaliar as suas escolhas, a pensar diferente, quando de facto existe substância, não é? Quando de facto podes provocar a reavaliação e dizes, olha, eu te ponho uma jeito de ser reavaliado porque eu acredito, tenho aqui uma chancela, mas além disso acredito que passe neste teste. E portanto, dei-te uns exemplos, o maior sufoco da minha vida criativa foi quando era muito jovem em 1998 e fiz um cartaz para as lojas do Pingo Doce todas a dizerem que data é que começava o Pingo Doce Online, como vocês podem imaginar, dependendo de uma plataforma, não começou nessa data, não é? Portanto, eu achei que o mundo acabava por ter que destruir esses não sei quantos cartazes e ter uma nova data. Portanto, tudo é relativo na vida. Mas eu acho que acho que o que tu, os exemplos que tu estás a dar são ótimos exemplos, são excelentes exemplos, mas é realmente nós todos valorizarmos o facto das marcas terem que contar histórias. No fundo, nós, a partir do momento em que contamos as histórias certas, com essas histórias certas, conseguimos transmitir no fundo os valores e os atributos das marcas, chega ao consumidor, o consumidor reconhece e as marcas crescem. E no mundo de hoje, que é essencialmente digital, e eu vivo, como tu sabes, dentro desse mundo, mas acaba, às vezes, por haver um foco cada vez maior em só performance, em querer números ou números e resultados imediatos, muito no curto prazo, porque o digital dá esta capacidade, nós conseguimos estar a medir praticamente em real time e começamos por vezes a esquecermos que uma coisa não funciona sem a outra, se tu não contas as histórias, não vais lá e os números depois não aparecem. E isso, realmente, acho que é uma das coisas que nos faz estar aqui hoje a conversar e que tu trazes muito e bem para o mundo da publicidade das marcas em Portugal. E eu agora, eu entretanto, tive que ir ler o teu currículo para estar aqui a conversar contigo de uma forma mais séria e descobri duas outras coisas engraçadas. Então, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A primeira é que tu, além de ter estudado muito, tu pôs da católica. É verdade. Eu gabo-te a coragem que eu não consegui fazer isso, mas ainda bem que fizeste em ótimas escolas e de repente dou-me por mim a ver que tu escreveste, desenvolveste uma tese sobre a resyncing the advertising agency value model. É verdade. E, portanto, sobre agências. É verdade. Mas nunca trabalhaste em agências. E isso eu acho mesmo muito engraçado porque, quer dizer, no fundo a relação que existe entre os clientes e as agências às vezes vai de 8 a 80, não é? Sim. As agências podem ser as maiores e acrescentar imenso valor, mas depois há aquelas que são puras e duras executantes e há clientes que não conseguem reconhecer o valor nas agências. Por isso, também é uma das razões que estás aqui hoje, porque nós estamos mais no mundo, vamos assim dizer, de agências, é que tu valorizas as agências. Sim. e gostava de perceber um bocadinho porque é que tu escolhes este tema e porque é que te debruças sobre este tema das agências e o que é que valorizas nas agências. Olha, que bom teres descoberto isso. Já levam 10 anos, esse trabalho foi um trabalho feito entre 2012 e 2013, na ACHOC, e a motivação para ele foi a partir de uma crença de que as agências podem mesmo acrescentar muito valor, podem acrescentar muito valor, mas também da constatação de que nem sempre o conseguem fazer e esse trabalho debruçava-se um pouco sobre o que é que é preciso ou qual é a oportunidade para realmente podermos tirar o máximo partido do talento criativo, do talento quando eu digo criativo não estou a segmentar na função do criativo, não é? O criativo para mim é também o estratega em toda, no fundo como é que se organiza uma cadeia de valor, de colaboração em que se consegue pôr o talento que as agências devem ter, que é um talento de conseguir entender o mundo, entender as pessoas, entender as necessidades das pessoas, entendê-las fora do contexto específico, de uma indústria específica, mas depois também conseguir perceber que oportunidade é que há nessa indústria, porque muitas vezes o problema do cliente versus o da agência é que o cliente de repente é especialista de telecomunicações e olha para o cliente telecomunicações, mas não existe um cliente de telecomunicações, existe uma Filipa, uma Trezinha, uma Rita, um João, um Manel, que são clientes de muitas coisas e portanto pensar nele, pensar nestas pessoas e nas suas necessidades de uma maneira muito sectorizada é muito limitativo e cria uma data de erros de raciocínio e de vícios de raciocínio e a certa altura muitas vezes os clientes pensam que estão a falar para as pessoas e para o mercado e na verdade estão a falar entre eles e para si. A agência quando vem para este processo traz desde logo um talento supostamente tem que trazer um talento, tem a oportunidade de trazer um talento especializado na modelização dos problemas, das oportunidades, mas não restrito a um âmbito alargado e o que eu percebi como cliente muitas vezes é que a forma como utilizamos este talento é perfeitamente errada porque é no como faz-me isto eu gastei todo o tempo possível que havia não sei a fazer o quê e depois chega à conclusão que quer fazer um filme sobre telemóveis vamos ser básicos e vou dizer à agência que quer fazer um filme de telemóveis para o mês que vem pronto e that's it e isso é a receita para o total insucesso porque porque é um filme de telemóveis e porque é no próximo mês e porque não outra coisa qualquer e as equipas de marca e comunicação e mais do que isso as equipas de estratégia de marketing estratégico das empresas se trabalharem com as agências numa cadeia de valor que é par no momento em que estão a pensar a estratégia no momento em que estão a olhar para o problema no momento em que ainda é possível pensar no no porquê e depois no o quê e depois num como então é possível criar um descobrir bolsas de valor muitíssimo diferentes e muitíssimo mais impactantes porque elas não são só do domínio execucional do executar uma ideia ou de executar um par de ideias que alguém imaginou mas sim desenvolver toda uma estratégia e encontrar uma oportunidade que pode equacionar o problema de uma forma completamente diferente e isto implica o quê? implica com quem é que as agências trabalham com quem é que as agências trabalham com quem é que houve as agências ultimately não é a agência está ao serviço do CEO se entendem o que eu quero dizer não é possível brifar as campanhas não é isso mas é quando eu digo ao serviço do CEO é ao serviço de perceber profundamente a estratégia profundamente o diagnóstico de uma imersão que ajude a que depois tudo o resto e tudo o resto não porque haverá sempre uma componente tática haverá sempre uma componente performance que é muito grande e que é driven por outros tem um carril completamente diferente mas no universo da criação sustentada da diferenciação sustentada do contar de uma história de uma marca que pode fazer a diferença em eu escolher esta e não a outra as agências estão sistematicamente relegadas para o fim de uma cadeia de valor execucional quando podiam estar completamente porque repara as empresas sabem ter consultoria estratégica de negócio chamam a McKinsey e chamam a BCG mas muitas vezes enfim com todo o respeito pela McKinsey e pela BCG são fantásticas para templatizar e fremortizar uma determinada tipologia de problemas mas há outras no mundo em que as pessoas estão sempre a mudar em que as necessidades estão sempre a mudar em que as plataformas de contato com as pessoas estão sempre a mudar em que isso muda radicalmente não muda radicalmente num dia mas na soma dos dias começamos a ver hoje que somos muito diferentes do que éramos há uns anos atrás quando estas plataformas não existiam e não há ninguém a pensar nisto a montante e portanto para mim já nesta altura há 10 anos atrás o que me motivava era e de alguma forma isto também queria dizer estes são os parceiros que eu quero eu quero parceiros que são capazes de pensar comigo na cadeia de valor que são capazes de pensar no porquê no porquê no why não é? e depois no what e só depois no how não sei se te respondi inteiramente não podia concordar não podia concordar mais contigo acho que aliás na altura indo um bocadinho à minha nossa história da Fossil quando eu estava na Proctor em Bruxelas e trabalhava com agências em Inglaterra em Londres e em Paris e achava exatamente isso que estás a dizer as agências estavam muito mais envolvidas desde o início na estratégia eu na altura estava a lançar as tablets para a Ariel para lavar roupa portanto lancei as primeiras o que faz com que eu tenho mais de 100 anos mas não e a agência estava lá desde o início desde que estávamos a desenvolver o produto ou seja tinha uma componente estratégica muito mais forte e foi isso que também me fez dizer eu quero fazer uma agência e foi aí que nasce a Fossil mas nasce com uma componente mais estratégica e de muito maior envolvimento e não mera execução como estavas a dizer portanto é o que estás a dizer entra muito mais cedo na cadeia de valor e acho que isso faz acho que isso faz a diferença e havia mais uma nuance que eu queria acrescentar mas acho que não é não é lugar comum para todos os clientes e para todas as agências acho que é algo é um caminho que ainda é preciso fazer nesta altura se nos reportarmos a 2010 2012 estamos no pós-crise estamos num Portugal intervencionado pela 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 troika subprime etc e estamos a assistir agora estou-me a reportar a esse ao mundo o momento não é aos zeitgeist da altura estávamos a assistir a uma a um a um frenesim assustador de nas grandes empresas a relação com as agências ser governada por áreas de procurement sim a comprar a querer eu consegui sempre lutar contra isso digo sem lutei mesmo contra isso e porque não me fazia mesmo sentido porque comprar papel higiênico ou as condicionadas ou manutenção das condicionadas não é igual a comprar aquilo que para mim é uma das mais intangíveis mas das mais preciosas consultorias pode comprar talento talento não é mesmo a mesma coisa e portanto era preciso também ajudar interessava-me na altura desenvolver um modelo também de remuneração e um modelo de incentivo era um modelo de incentivo e depois aliado a isso um modelo de remuneração que provasse que nem cliente nem agência tinham medo de pôr uma boa parte da sua remuneração a depender do alcance de objetivos objetivos alguns de negócio na última linha porque são os menos diretamente acionáveis pela agência mas na cadeia no funil todo daquilo que é possível provar de relação nexo de causalidade entre uma estratégia de comunicação e resultados com valor e criação de valor e portanto isso modelizava também isso porque era preciso voltar a criar voltar a refletir sobre como porque o que aconteceu nessa altura também foi uma enorme descapitalização das próprias agências porque uma renegociação em massa de FIIs FIIs ridículos FIIs portanto passa do 8 a 80 eu diria que eu acho que essa tua tese está sempre atual pronto e isso eu acho que nos nivela muito porque quando tu dizes já mas eu tenho que pagar mas não mas então vamos assumir que uma parte e uma parte da margem que remunera a agência da margem naturalmente não estamos à espera que a agência pague ordenados com FIIs variáveis mas vamos criar aqui um PBR um modelo de Payment by Results que efetivamente alinhe todos alinhe cliente e alinhe agência porque se não tiverem todos alinhados a certa altura o cliente também tem a tentação de dizer esta vamos dar para a bate esta não interessa esta já está pronto segue assim não tu tens que ter ali um modelo de trabalho em que percebes que intervêm as pessoas certas na altura certa mas que também tens os incentivos certos para que todos deem o seu melhor e quando não dão sinto-o na pele uns e outros e o que acontece nas minhas equipas é que agência e cliente somos avaliados pela mesma portanto uma das componentes de avaliação da equipa fosse onde fosse é desde o banco que isto acontece é exatamente o espelho desses resultados que são criados e eu acho que isso nivela muitas conversas porque evidente que há nessa nossa vida uma parte de intuição uma parte de spark de a gente ver uma boa ideia e percebe logo que é uma boa ideia e é intuitiva e nem consegue nem precisa de fazer o esquema para dizer porquê mas depois há outra parte também que tem que ser muito cuidada em metodologias que realmente sejam metodologias que fazem o steering da coisa para onde ela tem que ir porque no final do dia tem que criar valor e quando nós temos este voto esta autonomia e este voto de confiança quer dizer assim a nós o investimento de marca é superior ao investimento de performance nem todas as marcas são assim eu acho que sempre digo marketing é ciência e arte não é? não consegues separar as duas tens que ver aqui assim um bocadinho um bocadinho desde os dois queria passar só aqui para outro tema vou deixar para a Azinha outra coisa que também que também está escrito no teu LinkedIn e que tem muito a ver aqui com a coisinha eu por acaso também queria perguntar sobre as relações mas acabaste por já responder ou seja a importância da relação com uma agência não é? que eu acho que cada vez mais caminhamos nesse sentido e nós na Fulcics também sempre tentámos somos parceiros não somos só a agência em que no fundo o cliente vai ali pedir uma coisa aquele filme e está feito mas portanto já acabaste por responder a esta pergunta mas uma coisa muito gira que eu vi em várias entrevistas que tu dás e que tu falas muito de um propósito de quase de gestão da vida pessoal e profissional e que usas aqui duas palavras que é a felicidade e a utilidade as duas juntas e eu achei que isso além de encaixar muito no tema que nós também tivemos a falar o primeiro em que eu vim explicar qual é que era o meu trabalho na gestão da felicidade das pessoas e depois também no fundo quando trouxe a Fulipa que no fundo também transmitia ao criar a Fulcics que no fundo já fazia esta gestão da felicidade que é uma coisa que se fala muito agora mas que na altura há 20 anos atrás não se falava e nós já fazíamos isto na agência pela cultura e pelas relações que tínhamos e achei muito giro tu de repente tens estas duas palavras que encaixam muito nisto tudo que nós temos vindo a falar e portanto queria-te pedir-te explicavas também o que é que é isto e que lema é este ou que propósito é este que tu usas e pronto e como é que isto aparece também depois no dia-a-dia na gestão das marcas e do teu trabalho e da tua vida pessoal olha é um lugar que eu acho que cheguei a essa síntese com a vivência da vida realmente nós temos todos uma grande vontade de ser felizes e equacionamos sempre isso estamos sempre em busca da felicidade e busca da e dizias do teres falar também que na tua entrevista houve alguém que marcou a tua mudança entre a McKinsey ou que essa pessoa sem saber se calhar te levou pelo caminho mais feliz e a tua vida teria sido completamente diferente é completamente diferente às vezes tão importante como quem nos abre uma porta é quem nos fecha a porta porque de facto há uma há razões para isso e às vezes há pessoas que na sua a sua sensibilidade a sua o seu percurso de vida a sua a sua sensitividade faz com que nos consigam observar e perceber qual é o sítio onde nós regados vamos crescer mais mas e sabendo que a rega às vezes falha porque todos nós sabemos que há períodos da nossa vida ou fases em que é rega automática mas self-induced não é? somos nós a regar-nos a nós próprios nem sempre estamos nem sempre temos quem nos esteja a regar mas pronto mas para eu esta síntese acho que a felicidade é algo que nós procuramos sempre é muitas vezes nem sabemos muito bem o que é que isso quer dizer eu ouvi também a vossa conversa e ouvi a Filipe a dizer e muito bem porque é sábio que a felicidade não é um lugar de constância nós não estamos constantemente nesse lugar mas é um lugar que se busca é um lugar que se procura e eu percebi que que sermos felizes vem também necessariamente com sermos úteis que eles são indissociáveis percebi que a maior satisfação que nós temos é quando conseguimos ser úteis para os nossos sejam eles a nossa família sejam eles a nossa equipa sejam eles sejam os nossos vizinhos sejam nós próprios quantas vezes não nos acontece que nós parece que estamos num dia fantástico não há nada de especial temos o dia todo não temos nada para fazer devíamos nos sentir perfeitamente felizes mas como nada foi útil de repente há ali uma sensação de falta de falta de missão falta de propósito falta de e realmente esta ideia da utilidade é uma ideia que governa ajuda a fazer as escolhas a vida é feita de escolhas muito difíceis porque o tempo é finito porque a satisfação também vem com limites se nós não tivermos limites é muito difícil estarmos satisfeitos não é? se nós não dissermos que beber uma água já chega se quisermos beber duas águas três águas quatro águas quer dizer nunca mais acaba nós precisamos de uma ideia de limite o limite a satisfação vem com o limite e vem com a escolha e a utilidade ajuda a fazer escolhas que são escolhas que depois são elas são elas dão de volta nós sentimos eu sinto com a utilidade uma enorme satisfação e uma enorme felicidade mas não pode ser a utilidade só porque quando nós de repente pomos a utilidade à frente de tudo e se definirmos mal o que é a utilidade porque a utilidade não é uma utilidade só profissional aliás também te ouvia a dizer quando jogaste menos provavelmente foi quando correu menos bem não é? quando jogaste menos paddle se algum período jogavas menos paddle era também e a verdade é essa é que nós muitas vezes estamos num rolo compressor de entrega e esquecemos que não pode só sair tem que entrar porque se só sai esgota nós estamos sempre a ser alimentados e essa procura de nos alimentarmos não termos medo de dizer esta hora é minha esta disciplina é minha esta rotina é minha eu funciono bem aqui não funciono bem ali eu funciono bem de manhã eu funciono bem à noite eu preciso de uma pausa eu não preciso quando elas são canalizadas sobre este filtro de sermos felizes e úteis só pode dar certo sermos que é só para ser felizes provavelmente vamos falhar na utilidade sermos que é só para ser úteis provavelmente vamos falhar na felicidade e é uma faz parte também da filosofia mais oriental olhar para cada dia e pensar como é que eu vou fazer deste dia um dia bom e aplicas isso nas tuas na tua equipa consegues passar isso porque muitas vezes é difícil não é nós só és uma pessoa que inspira e portanto já só por si tens esta inspiração e deves passar isso para a tua equipa mas no fundo fazer com que eles também possam ter esses momentos claro possam ter há uma escolha há um dia que é mais complicado por alguma razão pessoal e portanto equilibrar no dia a seguir e portanto se isso é fácil numa empresa como a nós no fundo se consegues também passar isso olha eu acho que com a experiência vou sendo vou sendo cada vez mais capaz de fazer isso de uma forma que é quase sempre boa há sempre dias em que nos corre menos bem mas a experiência traz isso se a minha equipa se me estiver a ouvir eu quero que eles digam isto é mesmo verdade não é mentira eu sou intensa sou intensa sou exigente não sou uma pera doce no sentido de não está sempre tudo bem à primeira não está tudo bem não está tudo porreiro e tal eu sou exigente mas gosto muito que parta tudo de uma enorme clareza portanto começa tudo aí que é o que é que cá estamos para fazer e o que é que temos que entregar e apostar ao máximo no existir dessa clareza que vem muito com a estratégia com o problema que é preciso resolver etc depois isso dá-nos a todos um framework muito comum de utilidade do porque é que estamos a fazer e o que é que queremos e sou muito respeitadora nunca pergunto a alguém nem nunca vejo se chegou ou se não chegou a que horas chegou a que horas saiu a que horas I don't really care o que eu pergunto é quando vejo uma pessoa com um ar muito cansado ou com um ar triste ou com um ar aí sim quero saber se passa alguma coisa de resto a única coisa de que nós falamos nas minhas equipas é de resultados e obviamente daquela disciplina que temos de ter quando temos que fazer uma coisa todos à mesma hora depois temos que estar disponíveis para fazê-la à mesma hora other than that I really don't care porque eu tenho para os outros a mesma máxima que tenho para mim eu sei quanto é difícil ser atleta de alta performance não no atletismo porque nunca foi não sou uma grande esportista mas com 27 anos de vida profissional há caminhos 27 anos de vida profissional correr sempre em esforço performar sempre querer sempre ter alta performance implica mesmo saber que é preciso saber recuperar que é preciso saber cuidar de uma série de coisas e eu incentivo isso muito nas equipas e portanto isso faz também com que haja depois uma maior vontade de todos colaborarmos e uma maior capacidade depois de lidar com a intensidade e com a exigência as telecomunicações são uma indústria exigentíssima está sempre está sempre tudo no ar está sempre tudo a falar não sei quantas coisas ao mesmo tempo são orçamentos de milhões é overwhelming é tipo é um rolo compressor enorme e nós só podermos sustentadamente viver isso com contributos felizes e úteis se formos sustentáveis nas escolhas porque senão estamos em sobrevivência e é muito fácil nas empresas nas agências ligarmos o botão da sobrevivência mas o botão da sobrevivência raramente é bom amigo ou bom conselheiro e raramente produz bons resultados portanto intensos mas também com limites e com muito respeito pela diversidade que é outra coisa que eu gosto muito eu nunca eu não tenho na minha equipa uma pessoa nos coordenadores portanto nas pessoas de primeira linha das minhas equipas não há dois parecidos não há mesmo dois parecidos e alguns são antítese e essa antítese essa diversidade faz um leque extraordinário de competências e uma rede de que quando uns de nós vão falhar na alguma coisa porque aquilo já não é há outros para quem aquilo é o seu é o seu core é o que fazem sem esforço e essa rede é uma rede que a maior parte do tempo também temos frustrações obviamente temos drama e e como é que se diz e romance temos as categorias do entretenimento todas mas mas isso é o que faz com que de uma maneira geral as pessoas tenham um sorriso na cara e e quando há frustração a frustração seja facilmente ultrapassada muito bem temos 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 que acabar e vou só acabar com uma provocação pode ser claro posso posso provocar nos vários sítios para onde andaste a estudar pós-universidade desde acho assim aos inseados e e muitos mais todos todos ótimos uma das coisas um dos temas além do tema das agências que andaste foi parte toda de luxury marketing e fashion e quem olha para ti revê completamente estes dois temas por outro lado só trabalhaste olha mass market doce bash novo banco nós mais populares estas marcas é impossível és feliz a trabalhar estas marcas? qual é o teu próximo desafio? olha sou obviamente feliz a trabalhar estas marcas e quando escolhi fazer o meu major em luxury ainda por cima vejam lá o major eram umas semanas no âmbito do MBA havia umas semanas dedicadas ao major metade em Paris e outra metade em Milão e quando eu disse aos meus amigos disseram ah claro que chique então luxury em Paris luxury em Milão isso tem tudo a ver porque eu de facto sou eu tenho uma coisa que olha um amigo uma pessoa também muito desta indústria há uns anos atrás me disse quando trabalhávamos juntos o Pedro Pina me disse tu realmente uma das coisas que te caracteriza é um enorme bias for beauty um enviesamento para o belo que eu acho que trago estas trago também estas marcas mas as pessoas brincavam comigo na altura e eu expliquei-lhes que a razão é muito simples é que o luxo tem um modelo de negócio e o modelo de negócio do luxo quando é aplicado em estado puro aplica-se ao luxo em estado puro mas quando é percebido na sua essência ele é extremamente útil para suportar diferenciação onde a diferenciação não existe para criar desejos porque o modelo de negócio do luxo é todo construído em cima da premissa da criação de desejos ora bem desejo é uma coisa de que todas as marcas precisam e eu como uma apaixonada de marcas quis perceber o modelo os supra-sumos do modelo onde o intangível que é a marca tem mais justifica a maior disponibilidade para pagar não é? porque os price premiums que se pagam no luxo não têm que ver com os deltas de qualidade têm que ver com os deltas de intangíveis de sonho de promessa qualidade é adicional mas não é adicional na proporção do preço mas pensar numa mala da Hermes numa Birkin que custe 25 mil euros naturalmente não é a pele que justifica os 25 mil euros isto para dizer que se percebes isso podes aplicar isso a outros a outros negócios uns mais óbvios na altura eu estava no banco e apliquei fiz muito trabalho para o private banking do banco baseado no modelo de negócio do luxo percebe-se porquê não é? claro a ideia do banqueiro suíço etc the oldest and boldest cinco gerações de banqueiros ao mesmo tempo o banco que lidera a nova tecnologia portanto havia ali uma lata de coisas que iam buscar diretamente à inspiração do modelo de negócio do luxo e nos outros também adicionalmente dou aulas portanto eu percebo na tua provocação há de facto talvez uma certa frustração em mim de nunca ter podido exercer isso mais diretamente e portanto normalmente quando é assim também por uma razão muito simples eu não comecei por aí e neste tipo de indústrias é mais difícil entrar nelas quando não se começa por elas também não desenvolvi ainda a minha capacidade empreendedora como tu Filipe mas aspira isso portanto se real tens que me dar umas aulas e quem sabe quem sabe dentro do mercado de luxo quem sabe quem sabe e como não posso como não fiz isso até agora não é não posso é não fiz dou aulas dou aulas na católica ao MSI portanto mestrado sobre luxo há vários anos e sempre com muito gosto e portanto brinco aí aos fazedores aos criadores de desejo mas resumindo acho que foi um luxo termos-te aqui termos-te aqui esta conversa foram 50 minutos que passaram a correr já tinha dito à Trezinha que seria seria fácil conversar contigo portanto muito obrigada Rita e com certeza que irás as tuas marcas irão continuar a contar histórias em 2024 2025 e que ficam na memória de todos e acho que claramente é reconhecido pelo mercado que são boas histórias olha obrigada por este momento e obrigada às agências que trabalharam comigo todos estes anos para construir estas histórias muito disto do talento de quem muito do ou talvez o meu maior talento é inspirá-las e aprová-las mas há mentes criativas por trás delas e portanto um obrigado a todos esses a todos esses criativos estratégas e executantes que tiveram sempre esse bril e que nunca desistem nunca escolhem um atalho muito bem é assim que 2024 seja um ano muito criativo para todos nós e para vós também muito feliz muito feliz muito feliz e útil obrigada 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 Obrigado.